Foi na dor que encontrei Alguém que transformou O meu viver Fez nascer em mim Toda a paz que eu tanto Procurei De alegria me achei O meu fardo pesado Aliviou Hoje sou de Jesus E só Ele é meu Salvador Jesus é paz É vida É o amor Só Ele é o Senhor Só Ele é a luz Seu grande amor O fez morrer na cruz Morrendo em meu lugar Seu nome é Jesus Como é bom Tu és tudo pra mim Tu és maravilhoso És meu amigo Em todo o meu caminhão Em todo o meu caminhão Eu quero sempre estar contigo Jesus é paz Jesus é paz É vida É o amor Só Ele é o amor Só Ele é a luz Só Ele é a luz É o amor Só Ele é a luz Só Ele é a luz Seu grande amor O fez morrer na cruz Morrendo em meu lugar Seu nome é Jesus É o amor É o amor É o amor É o amor